Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim trazer para vocês pintura em pano de prato. Eu tenho esse pano aqui, que eu estou terminando já a pintura. Quero mostrar para vocês o trabalho feito à mão. Fica um trabalho mais gostoso. É muita atenção que a gente dá para o trabalho. Todo esse trabalho feito à mão. E a pintura é boa porque você se inspira em algo que você acha interessante. Quero mostrar para vocês aqui. Aqui eu fiz uma cesta. E com frutas, com flores na cesta. Então, primeiro a gente coloca sombras e depois as frutas, as flores, folhas e daí por diante. Então, minha gente, isso é uma terapia muito boa para a cabeça. Porque a gente preenche a cabeça e não pensa em mais nada. Quando você começa a pintar, a fazer um risco, você viaja. O tempo passa e você nem percebe. Então, eu quero dizer para todas as pessoas que gostam de artesanato, que gostam de fazer essas coisas. Que isso é a melhor terapia que nós tivemos para as pessoas, viram? Principalmente essas pessoas que têm problema de depressão. Isso é uma técnica das que a gente pode muito bem usufruir disso aqui, viu? Então, minha gente, quero que vocês comentem aí nos comentários. Na cidade que vocês são, e também pode pedir o que na próxima, o que vocês quiserem que eu pinte para vocês. Vai ser um pano de prato ou o que vocês quiserem, viu? Que eu vou fazer para vocês. Quero fazer do risco. Então, se vocês quiserem que eu faça o pato, eu posso muito bem fazer. Ou outra, outro desenho que vocês queira. Pode ser quadro, pode ser uma tela. Ou seja, quem vão dizer. Pode ser quadro, pode ser quadro, pode ser quadro. Pode ser quadro, pode ser quadro, pode ser quadro. Ou seja, quem vão dizer. Obrigado.